Foi um sucesso sensacional mesmo quando fizeram o Shop Tour com aqueles ternos de quanto? De 77,60. Em dois pagamentos? Em dois pagamentos. Fez fila a semana inteira. Você não quer ficar sem essa oportunidade, né? Eu sei que não. Francisco, esse terno, olha só, transpassado em tropical. O terno que eu uso a semana inteira é também de tropical, não amassa, é fabuloso, calça de três pregas. Mas, veja só, calça de três pregas, quanto, Francisco? Esse, 89. 89 reais, parece ilusão, mas é verdade. Olha o caimento, que beleza. 89 reais, várias opções, você pode pagar em duas vezes 89? Isso. Pode? Pode, acho que é dia 20 desse mês e do mês que vem. Isso é loucura na manequim no Shopping Penha. Venha cá, essa camisa tem um acabamento impecável, veja só, olha só aqui agora, tá vendo? Olha aqui. Por quanto? Essa é 14,90. Que tecido que é? Essa é popeline estonada. Popeline estonada por 14,90 na manequim. Flanela, delícia, quanto? 11,90. 11,90, várias cores, 11,90. Blazer em lã acrílica com três botões, última moda na Itália, forrado por quanto? 69. 69 reais, 69 reais. Eu tô falando de manequim, que tem também as malhas em lã ou então em linha, por quanto? Por 24,90. 24,90, vários modelos, 24,90. Manequim no Shopping Penha, promoção até sábado, dia 22, segunda a sábado, 10 às 10, domingo das 11 às 17. Rua doutor João Ribeiro, 304, loja 1112, Shopping Penha. Telefone 942-0951. Com o krodo 822. Pradoário João Ribeiro, 304, loja 111.